Salve sua família, HenriquezquizBitNavanna, aqueles pequenos, aquelas crocantes pra cada reação, tá ligado? Já trouxe o último que ele tem no canal dele, agora eu trouxe o que vocês pediram, chique chique, tá aí, valeu? Mete e marcha, chama a vinheta e vamo que vamo. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se não for inscrito, me segue na recepção que vai tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, ativa a porra do badalo, link na descrição do Langeia de Pint, link na descrição do meu último drop, e a poucas, continuem comentando. Seja humilde, respeite todo mundo igual, fortalece o seu amigo, te vai precisando o melhor possível, e vamo pra esse chique chique aqui, vê de qual é, let's go, let's get it pep, bem, o meu não é brabo. Caralho, já chega de arrogância. Caralho, velho, os beats dele é muito Diferenciado, mano. Yeah, yeah. Ah! Ah! Uhul Ei, você não é bravo Ei Ei Caralho, artista de vídeo Isso aqui pariu, hein Que vem? Criança Enfim 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 Dinheiro Caralho, o beat é muito louco, mano, é tortuante mesmo, hein? Igual aquele outro Caralho, suado, vamos já? Também maior galera no cubículo ali no quadradinho, né? Que isso, mano Caralho, o sonzinho maneiro mesmo, beijo que vocês falaram, hein? Cês deram aquele papo de cria, hein? Beat chique, chique Porra, mano, na moral, sonzeiro, comenta o que vocês acharam, família Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Aqueles pós-pós-pós todos, tá ligado? E a metinha desse mês aí é 7k Vamos ver se não bate? Na humildade, se inscreve aí, tu que não é inscrito Comenta muito, comenta o que vocês querem que eu traga mais Que eu trago Valeu? Não rapidamente que nem hoje Que hoje tá bala, mas estamos aí Valeu? Comenta aí que um dia o Titio Kizze vai ver e vai trazer Fé, mete e marcha, nunca desiste E vamo que vamo, pastor Se puder dar uma moral no meu som lá, o link tá na descrição Vai aparecer no final da tela aí E há poucas, valeu? Tamo junto, se cuida na moral aí, aquelas crocâncias Mete e marcha, nunca desiste E vamo que vamo, yes sir Caralho, mas que som, que beat Caralho, Artismith Esquece